Para comunistas, a democracia só existe se eles estiverem no poder. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Já que falamos de Angola, eis o momento de falarmos de seu irmão Cassula, a República de Moçambique, uma terra repleta de recursos naturais e com acesso ao mar, o que facilitaria o comércio internacional. Infelizmente, Moçambique é o segundo país mais pobre do mundo. Atrás apenas da República Democrática do Congo. Mas, como esse país, que tinha tudo para dar certo, conseguiu chegar a uma situação tão precária? Primeiro, temos que explicar como Moçambique se tornou o que é hoje. Apesar de haver traços de civilizações desde o século IV a.C., foi entre os séculos I e V que tribos Bantu migraram para aquela área, dedicando-se à agricultura e ao pastoreio. Porém, tudo mudou com a colonização. Diferente da maioria dos demais países africanos, a colonização de Moçambique não foi iniciada pelos europeus. A partir do século IX, povos árabes colonizaram a parte oriental da África para comercializar escravos ouro e marfim. No século XV, durante a época da expansão marítima europeia, os portugueses iniciaram a tomada do território de Moçambique. Basicamente, funcionava assim. A coroa portuguesa concedia a alguns de seus súditos terras não pertencentes a Portugal, chamadas de prazos. Os prazeiros se mudavam para Moçambique e defendiam suas novas terras com escravos comprados dos chefes tribais moçambicanos. Eles diziam que estavam a serviço do rei, enquanto focavam na produção agrícola, principalmente algodão, caju, arroz e chá. Porém, com a descoberta de ouro no Brasil no início do século XVIII, Portugal passou a negligenciar a colonização de Moçambique. Devido à enorme dívida que a coroa portuguesa tinha com os britânicos, foram realizadas diversas concessões para companhias britânicas, que passaram a atuar e, em certa medida, governar Moçambique. Graças a elas, a infraestrutura de Moçambique melhorou exponencialmente. Um exemplo foi a construção da primeira ferrovia, que ligava a Rodésia, atual Zimbábue, ao porto de Beira, em Moçambique, feita inteiramente pela iniciativa privada. Não entenda errado. Assim como aconteceu na China depois de sua abertura comercial, as empresas que se instalaram em Moçambique estavam em busca de mão de obra barata ou até mesmo escrava. E do mesmo modo que na China, essas empresas melhoraram a qualidade de vida dos cidadãos locais. Tanto que muito da infraestrutura que Moçambique tem hoje se deve a essas empresas. Entretanto, no século XX, durante a ditadura de Salazar, Portugal aumentou seu domínio sobre as colônias africanas. Por causa disso, as empresas britânicas foram expulsas de Moçambique até 1951. Mas, como você já deve saber, depois de sentir o gosto da liberdade, é difícil voltar ao cabresto estatal. Então, nos anos 60, começaram a surgir grupos pró-independência de Moçambique. Dentre eles, vamos ressaltar a Frente de Libertação de Moçambique, ou Frelimo, grupo fundado em 1964, apoiado pela União Soviética e declaradamente marxista-leninista. Olha só que coincidência! E como em toda guerra, quem mais sofre é a população. Os nativos deixaram de receber as migalhas oferecidas pelo governo português, pois, para Portugal, todos eram guerrilheiros em potencial. Assim, Portugal cortou o fornecimento dos serviços já pagos pelos moçambicanos através de impostos. Para piorar, muitos tiveram seus bens roubados pelos guerrilheiros em nome da revolução, sem contar as mortes de pessoas que se recusaram a participar da guerra. No vídeo A Economia de Angola, analisamos o aspecto econômico da independência dos países africanos. Mas vale ressaltar que a ditadura portuguesa caiu em 1974. Um ano mais tarde, tanto Angola como Moçambique e a Tegna Bissau tiveram sua liberdade proclamada. Que coincidência, hein? Apesar dos livros de história narrarem que os revolucionários venceram a guerra, a realidade mostra que foi a troca de poder em Portugal que levou o país a desistir de suas colônias. Infelizmente, para Moçambique, a Frelimo tomou o poder. O novo governo fundou um Estado baseado nos princípios marxistas e governado por um único partido. E como todo partido comunista está sempre a favor da democracia, foi ordenado que todos os brancos saíssem do país em até 24 horas, com um limite máximo de 20 quilos de bagagem por pessoa. Que exemplo de democracia, hein? A partir daí, o governo instituiu as políticas de estatização que você já conhece, garantindo a pobreza da população. Mas um fator que vale a pena ressaltar foi o apoio da Frelimo a revolucionar os comunistas da Rodésia e África do Sul. Ao invés de usar o dinheiro de impostos no combate à pobreza, o governo financiou grupos revolucionários comunistas nos países vizinhos. Enfim, zero novidades. Em resposta, os governos da Rodésia e da África do Sul passaram a apoiar um grupo chamado Resistência Nacional Moçambicana, ou Renamo, que era composto de todos aqueles descontentes com a Frelimo. E diferente do que o seu professor de história gostaria que você acreditasse, os apoiadores da Renamo eram desde defensores do livre mercado até comunistas que desejavam o poder da Frelimo. Vale mencionar que o apoio da Rodésia à Renamo era justificado, porque Moçambique era a melhor rota de exportação de sua produção. E ficar dependendo de um governo comunista, nesse caso, não é uma situação ideal. Com isso, a partir de 1977, iniciou-se uma guerra civil em Moçambique. A Renamo chegou a dominar 50% da região e ofereceu um tratado de paz, no qual o país seria dividido e o norte se tornaria a República da Rumbésia. Mas, como comunistas não aceitam deixar de controlar a vida das pessoas, a Frelimo nunca aceitou a divisão. Bem, como já falamos, quem mais sofre é a população. Ambos os lados cometeram atrocidades. A Frelimo impedia que a assistência médica chegasse às populações no território controlado pela Renamo. Tá aí um fato para jogar na cara de comunistas que dizem defender saúde para todos. Isso sem mencionar as dezenas de milhares de mortos nos campos de concentração. Ah, não, é... gulags. Ups, ah, desculpa, é reeducação, campo de reeducação. É, é isso mesmo. Não sei por que me confundi. Infelizmente, a guerra durou até 1992, coincidentemente em um ano após o fim da União Soviética. É como se a queda do maior país comunista tivesse acabado com grande parte dos conflitos do século XX. Mas é claro que isso deve ser apenas coincidência. Ao final da guerra, foram contabilizados um milhão de mortos, 1,7 milhão de fugitivos para os países vizinhos, especialmente África do Sul, e 4 milhões de pessoas expropriadas de seus lares. O fim da guerra moçambicana foi muito similar ao que aconteceu em Angola. Em 1990, foi elaborada uma nova constituição, mais democrática, como se isso tivesse importância, com eleições previstas para quatro anos mais tarde. Para a surpresa de zero libertários, nas eleições de 1994, a Frelimo se sagrou vitoriosa. Bem, e o que aconteceu nas eleições seguintes? Sim, a Frelimo ganhou todas. Como resultado, a Renamo suspeitou da confiabilidade das eleições e ingressou com uma ação na Suprema Corte moçambicana, exigindo que as províncias em que o grupo obteve a maioria dos votos formassem uma nova nação. Adivinha o resultado do julgamento da Suprema Corte, que era composta inteiramente de indicados da Frelimo. A Renamo, é claro, teve seu pedido negado. Além de todos esses problemas, no ano 2000, houve um ciclone devastador em Moçambique. E grande parte da ajuda humanitária enviada ao país foi desviada pelos políticos comunistas da Frelimo. Por pura coincidência, o jornalista Carlos Cardoso, que havia exposto os escândalos de corrupção do governo, foi assassinado. Mas senta que lá vem mais desgraça. Em 2019, houve uma surpresa nas eleições. A Frelimo ganhou com mais de dois terços dos votos. E com isso, tem o poder de mudar a Constituição como quiser. Mas é claro que os comunistas nunca iriam utilizar isso para o mal. É só olhar o histórico. Não, opa, pera lá. Não é de se admirar que as tensões aumentaram e que pequenos conflitos armados ressurgiram. Infelizmente, para a economia de Moçambique, essa instabilidade afasta investimentos estrangeiros no país. Por isso, a maior parte dos moçambicanos trabalha na lavoura de subsistência, com acesso restrito a ferramentas tecnológicas inventadas há mais de um século. Tamanha é a falta de insumos que 88% das áreas agricultáveis do país não são utilizadas. E não é por falta de mão de obra. O problema é que, sem um livre mercado, os pobres camponeses moçambicanos não podem sequer obter sementes para o plantio, exceto as fornecidas pelo Partido Comunista aos seus aliados. Além, é claro, de setores como telecomunicações, energia, portos e ferrovias ainda estarem nas mãos do Estado, com aquela eficiência que você já conhece. E, como você já deve saber, não existe situação ruim que o Estado não consiga piorar. Em 1999, foi instituído o Imposto sobre Valor Acrescentado, o IVA, o que seria o equivalente ao ICMS e ISS daqui do Brasil. Felizmente, nem tudo são más notícias. Ufa! Em consequência da queda da União Soviética e por causa da pressão do FMI, que perdoou uma dívida imensa do país, houve pequenas reformas, como a privatização de 1.200 pequenas empresas estatais. Além disso, surgiram políticas de liberalização do mercado, como a remoção de medidas protecionistas para a produção de castanhas de caju, o que ajudou a combater a pobreza mais do que qualquer medida socialista adotada pelo governo. A indústria do turismo de luxo tem crescido. Alguns hotéis chegam a cobrar mil dólares a diária para você desfrutar das praias paradisíacas na costa de Moçambique. Vale acrescentar que, graças à diminuição do gasto militar estatal e ao perdão de dívidas do governo pelo FMI, a inflação do país diminuiu vertiginosamente. O Metical, a moeda moçambicana criada em 1980, já teve de ser substituída pelo novo Metical em 2006. Onde foi que eu já ouvi isso? A inflação, que era de 70% em 1994, atualmente varia entre 5% e 12%. A mesma continua alta para os padrões dos países desenvolvidos, mas já é um grande avanço para Moçambique. E é claro que parte dessa melhora ocorreu porque o governo retirou mais riqueza de sua população já miserável para pagar suas contas. Mas a melhora na estabilidade do país já auxilia muito no desenvolvimento econômico. Infelizmente, os moçambicanos ainda são reféns de um governo comunista, que está no poder desde a fundação do país. Depois de toda essa informação, você ainda se surpreende por Moçambique ser o segundo país mais pobre do mundo? Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liberoad e revisado e narrado por Bebi Oda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho